Em mim Um desejo forte de vencer Esse mundo sim Eu vou lutar e não retroceder Acreditando assim Ah, em mim Ah, em mim Eu adoro sim E ninguém vai calar a minha voz Eu vou prosseguir Há um poder, a guerra é por nós Eu vou até o fim Ah, em mim Ah, em mim Ah, em mim Uma força que me faz acreditar Que o meu Deus vai na fornalha me livrar Mas se Ele não livrar Eu continuo a adorar Ah, em mim A esperança de um Deus além daqui Do presente do que ainda está por vir Por amor e gratidão É para Ele o meu servir Se o meu Deus Se o meu Deus essa fornalha nos livrar O mundo nos verá O mundo nos verá Ele adorar Mas se Ele por acaso não quiser livrar No céu com os anjos estaremos Vamos a cantar Que Ele é Deus 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 Há em mim uma força que me faz acreditar Que o meu Deus vai na fornalha me livrar Mas se Ele não livrar eu continuo a adorar Há em mim a esperança de um Deus além daqui Do presente do que ainda está por vir Por amor e gratidão é para Ele o meu servir Se o meu Deus essa fornalha nos livrar O mundo nos verá Ele adorar Mas se Ele por acaso não quiser livrar No céu com os anjos estaremos a cantar Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus E outro Deus não há Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus E outro Deus não há Não há Não há Não há Não há